Boa noite galera pessoal do Facebook, pessoal do Youtube, hoje 30 de Agosto de 2016 E tamo aqui com mais um Skort MK7, Skort ZTX SW, tá galera? Chegou aqui por volta das 3 horas da tarde, um vazamento na bomba d'água, tá? São agora 11 horas e 19 minutos, eu tive que indicar até finalizar, o dono do carro tá presente aqui E o defeito desse carro aqui galera, foi bem simples, tá? Muita gente usa esses flush, tá? Produto pra limpeza Produto pra limpeza do sistema de arrefecimento A teoria, você coloca o produto, funciona por 15 minutos, esgota e põe aditivo Galera, esses produtos de limpeza é extremamente ácido, tá? Pra quem não sabe aí, é bem corrosivo, ele é bem agressivo Estragou a bomba d'água nova, tá? Eu não vou falar o nome da Bardal aqui, que todo mundo sabe aí que é proibido usar o nome de empresas aí, tá? Mas pra quem gosta de marca famosa, não compre esses produtos de marca famosa Pra usar no carro galera, que vai te trazer prejuízo A bomba do carro galera, era nova, era uma bomba aí, com uns 3, 4 meses aí O dono do carro aí usou o produto pra limpeza, ok? Adicionou no carro, colocou aditivo, colocou tudo bonitinho, água desmineralizada E uma semana depois, a bomba d'água começou a vazar Uma bomba d'água nova, jogada fora Galera, o que é que se faz quando vai trocar a bomba d'água do carro? Tem que remover a correia dentada Tem que remover a correia dentada, vai substituir a correia dentada, tá? Não importa aí se ela tem uma semana ou duas de vida aí Ela pode ser nova, zerinho, não interessa Trocou a bomba d'água, vai substituir a correia dentada Já aproveitei pra montar com uma junta taranto E refazer a famosa vedação aqui nos cavaletes, tá? Que o pessoal sempre larga vazando aí O carro chegou aqui jogando óleo pela frente do motor E agora vai embora sequinho aí, com a bomba d'água trocada Tá galera? Eu queria aproveitar pra falar pra vocês, galera Que eu falo sempre de aditivo aqui, tá? E nunca dei o toque aí pra vocês correto aí de como usar aditivo, tá? Não adianta você esgotar o sistema do carro, galera E repor a água de torneira E jogar o aditivo aqui dentro com água de torneira, tá? Eu queria deixar um alerta aí bem importante aí pro pessoal do canal Que o aditivo junto com a água de torneira Com o cloro da água da torneira Ele vai haver uma reação química E vai causar oxidação interna no bloco Tá galera? Então você tem que esgotar o sistema Se certificar de que toda a água saiu Repor com água desmineralizada E com o aditivo na proporção correta Não adianta você colocar um vidrinho de aditivo aqui Do mais fraco aí Cheio de água desmineralizada Que não vai resolver em nada, tá? Então esse é um toque importante aí Que eu queria dar pra vocês, ok? Falou Um abraço